Olá, sejam todos bem-vindos à nona aula do curso Violão Espírita. Eu sou o professor Flávio Amaral e hoje vamos estudar a música chamada Sublime Oração ou A Melhor Oração. Então a gente encontra essa música com esses dois títulos. Não conhecemos a autoria dessa canção. Se alguém souber quem é o autor dessa canção, nos mande uma mensagem nos avisando para que possamos colocar os créditos da autoria da canção. Esta música irá utilizar três acordes que já estamos estudando há algumas aulas. Acorde de Ré maior. Dedo 1 na terceira corda, segunda casa. Dedo 2 na primeira corda, segunda casa. E o dedo 3 na segunda corda, terceira casa. O polegado da quarta para baixo. Acorde de Ré maior. Dedo 1 na quinta, segunda casa. Dedo 2 na sexta, terceira casa. E o dedo 3 na primeira corda, também na terceira casa. E o polegado da sexta para baixo. Acorde de Lá maior. Dedo 1 na quarta corda. Dedo 2 na terceira. E dedo 3 na segunda. Todos os dedos na segunda casa. E o polegado da quinta para baixo. Vamos estudar esta música com dois ritmos. O primeiro nós já estudamos, que é o ritmo canção. Variação 2. Ritmo canção, variação 2. P, I, M, A, volta no I. P, I, M, A, junto e volta no I. P, I, M, A, I. P, I, M, A. Ritmo canção, balada. Este ritmo tem dois tempos. O primeiro tempo será só o polegar. Se eu tiver no Ré maior, da quarta para baixo. Este ritmo tem dois tempos. O primeiro tempo será só o polegar. Se eu tiver no Ré maior, da quarta para baixo. A mão, eu vou fazer isso aqui. Eu vou segurar os três dedos como se estiver segurando uma palheta no violão. Mais para frente a gente vai começar a utilizar a palheta no curso. Então, ele vai tocar primeiro só o polegar na quarta para baixo. Vai segurar os três dedos e vai fazer uma subdivisão de quatro. Um, dois, três, quatro. Então, vai ficar o tempo um, só o polegar. E o tempo dois, as quatro batidas. Desce, sobe, desce, sobe. E vai tentar deixar de forma uniforme essas quatro batidas. Então, vai ficar assim, ó. Polegar. Um, dois, três, quatro, um. 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 Dois. Um, dois. Um, dois. O polegar, um. E a mão, o tempo dois. Polegar. Mão. Um, tempo. Um, dois, três, quatro, um. Subdivisão de quatro. Se eu estiver no Ré, eu pego da quarta para baixo E a mão só bate nas três O Sol, o polegar pega na sexta E a mão nas três de baixo As primas, as três cordas agudas Lá maior, polegar na quinta E as três de baixo, continua igual E o Ré, volta polegar para a quarta Para quem está começando a estudar violão E ainda tem dificuldade na mudança dos acordes A nossa orientação é Antes de tocar a música nos ritmos que nós iremos ensinar hoje Estude a música Só com a marcação No tempo forte Cantando A melhor oração é o amor Sempre observe que debaixo das sílulas tônicas São as sílulas mais fortes Tem um tracinho Essas sílulas estão sublinhadas E é exatamente onde você vai bater o polegar Ou iniciar um novo ritmo Ok? Quando for dedilhado é o local do polegar Quando for batida é o início do novo ritmo Que você vai tocar sempre Vamos tocar primeiro no ritmo canção Observe que a voz irá entrar Um, dois, dois, dois Nos dois dedos ao mesmo tempo Um e dois Exatamente no dois Um e A Então é aqui que inicia a voz Não é no tempo forte do polegar A melhor Ok? Então a voz vai entrar nesse momento aqui. Vamos tocar a música bem lento para ficar mais fácil para quem está estudando. A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor Tu precisas orar, mas tu deves lembrar Que a melhor oração é o amor Rota no lar Caridade é também oração Gentileza, auxílio e perdão São as preces sublimes do teu coração Gentileza, auxílio e perdão Vamos estudar a música agora no ritmo canção-balada. A voz não entra no primeiro polegar. A voz vai entrar no segundo tempo da mão, que é a batida da mão. Então vai ficar polegar o primeiro tempo. Segundo tempo a mão. Polegar. A melhor. Então a gente toca o polegar, depois a gente começa a cantar. Vamos lá? A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor Tu precisas orar, mas tu deves lembrar Que a melhor oração é o amor Caridade é também oração Gentileza, auxílio e perdão São as preces sublimes do teu coração Gentileza, auxílio e perdão A gente pede para os alunos repitam a música, assistam a aula novamente. No início do processo de aprendizagem, o que mais precisa é estudar a mudança dos acordes. Estude uma aula, revise a música, cante e depois toque. Então é bom você ouvir a música primeiro, cantar sem tocar, depois você só toca e por último você tenta tocar e cantar ao mesmo tempo. Então esse é um processo de divisão de tarefas que vai te auxiliar a processar as informações. Ok? Uma ótima semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.